e salve meus queridos sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo porcaria dessa série aqui tá bom balão deu a louca do gerente do YouTube mandando para geral e vamos vamos que vamos agora para o próximo desafio eu desafio do que mesmo é o do cobrão é o do cobrão então vambora né velho do cobrão tem um caminho aqui que é mais fácil para aí então acho que vai ser mais rápido para chegar e embora é isso aí estamos chegando estamos chegando cadê a entradinha entramos um o louvasco e o próximo desafio é e lá vem o cobrão chovendo mano e do nada velho e aí oi 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 Esse pija é chato para chegar na cabeça dele ver morro de mano E tem um jeito também de matar ele rapidinho Eu não sei fazer também porque eu sou burro Como que chama a atenção dele? Eu nem lembro Deixa eu esperar O vagabundo vem até nós Acho que é, né Tá nadando aqui a míngua Olha lá Do nada ele mete o caule na gente Eu sei que é fácil, mano, só é chato Posso pegar no cabeçote dele Ele faz todo esse processo Depois tem que ver as táticas de despedir o lance Fazer mais rápido Já que, mano, isso aqui é muito difícil Não vou Igual God, não Não que God seja fácil Tô aqui Não tô aqui Toma Tomei Ai Não tomei, não tomei, não tomei, não tomei Toma Oh, calma Calma Ok, tem um bagulho na cabeça também, né Vai Sobe Não Mentira Ele vai descer, mano Pega no cabeçote dele, vai Morri Vou morrer com raiva ou morrer com raiva ou morrer com... Nossa, velho O que que é isso, cara? Tudo de novo Calma Calma Eu só fui mais pra trás Eu lembro que era isso que eu tinha que fazer, mano Ele dando uns toquinhos assim indo pra frente Bom Toma Olha o que que eu tô meia Toma Agabundo, mano Dessa vez eu vou com tudo Uma ele vai tomar, uma ele vai tomar Ele já perdeu uma ouvidas só com isso aí Toma Ah, pegou no cabeçote Bom Toma Pegou Bom Pegou Volta Bom Toma Demora, velho Subi de novo Toma Vai logo, mané Ah, vai descer Filantra, velho Ah, 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 filantra, velho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Venha Volta aqui com esse seu cabeçote Volta, volta Peguei Agora só correr e bater no cabeçote Show, bora Sobe, cor Sobe É, eu sabia que dava pra fazer isso, mano Não dá direito como Tem que estar sem a espada Sobe, velho Sobe, 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 sobe Caramba, o Wander soltou do bagulho, velho Cansou Sempre foi corno assim, Wander Prendeu depois de velho Caramba, vai logo pra frente, velho Meu Deus, tá caindo, olha lá Vai, vai, vai Vai, 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 vai Falta só algumas chapuletadas, velho Que isso, velho Tô grudado, hein Bom Toma Não desce, não desce Bom Toma, mais uma, mais uma Só mais uma, só mais uma Vasco Yes Monstro chato, velho Fica subindo nele toda hora, mano Toda hora o vagabundo desce Meu Deus do céu, velho Venham, caulis, blax, pretos, venham Ui, todo torto Asco Bom Já era o cobrão Tá cheio de negão em volta dele ali Mal perigo, velho Que mal perigo, velho Pelo menos 10 minutos Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Se quiser dar uma ajuda aqui pra nós Tem um live pix na descrição Ajuda o pai Manda um pixinho pra mim Vai lá, vai lá, vai lá Nós somos binguinhos virtuais Vocês sabem Precisamos de dinheiro Pra pagar o aluguel Tamo junto Valeu Já te apróxime